Tudo bom gente? Estou aqui pra gravar o vídeo sobre Shiki War 3 Então vamos lá que hoje a gente vai derrotar o General Atina e o Lunar Klops A gente vai zerar a última fase do jogo A gente vai zerar o jogo A gente vai ganhar a última fase do jogo Por que a batalha não é dele? O que? Gente, eu não estou entendendo nada Surreta agora e nós podemos acabar com essa maldade O que você diz? Nós somos a soldera Forgando plazos tão caros A gente vai zerar a última fase do jogo Bora lá né gente Eu espero que não trave o gravador gente Que eu já tentei trazer esse vídeo pro canal Mas o gravador ficou travando e sumiu Eita gente, bora lá Vai gente, bora Que safado gente Ele fugiu Também Bora recuperar a vida das nossas unidades Tá recuperando Recuperou gente, recuperou Já já a gente vai atacar E gente, o pior de tudo é que não tem como ver o inimigo No Xiqui War 3 tem como ver o inimigo Mas aqui no Xiqui War 3 não E lembrando gente Por uma curiosidade É, o Xiqui War 3 São dos mesmos criadores Justi que o arregaço Não sei se vocês perceberam E tem o nome do criador No No jogo Deixa eu ver se ainda tá gravando Ah gente, tá gravando Meu Deus Que travadeira Gente, foca no Atina Isso, isso Boa, boa Mata, mata E Ainda tá gravando aí Boa gente A gente vai conseguir gravar o vídeo Levou o que o Império Ordem? Gente, não entendi nada Ó, agora gente O monstro O boss O boss final Bora lá, galera Bora lá, bora lá Bora lá, galera Atacar, atacar O nome do boss é Lunar Clopes Caramba, gente Caramba, gente Ele tem muita vida Bora lá, galera Bora lá, galera A gente vai conseguir Gente, olha o tanto de dano Que tá dando no bicho Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Ai meu Deus, gente Ele tá chegando na estátua Ah, vamos conseguir Ai meu Deus, gente Que que é isso? Do nada A tela ficou toda branca Atordoou as unidades Bora recuperar a vida Vai matar os arqueiros Nossa, ainda bem Não matou nenhum arqueiro Vamos matar o bicho, galera Vamos matar Tá quase acabando a vida dele, gente Tá gravando ainda? Ah, tá gravando Meu Deus, gente Olha o tanto de flechada No pé dele Meu Deus Boa, gente Acabou a vida dele Boa, morreu Nossa, gente Ele é grande, hein Diálogo Diálogo Oxe, gente Como assim Que o dono Por que o atras Falou isso? Você não é dono De mim Por que ele falou isso? Gente Não tô entendendo O que o Zilarosa aí Tá falando Mas bem, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então Tchau Tchau